A programação especial do aniversário de Teresina começou bem cedo com o primeiro grande prêmio Semã de Ciclismo na Avenida Frey Serafim. Uma prova tão organizada, premiação para todos os atletas de categoria. E não vamos ficar aqui até mais tarde porque ciclismo está na via de todos os atletas de Teresina. 16 de agosto de 2023, 171 anos de Teresina. O que essa cidade tem de melhor? O melhor que Teresina tem, obviamente, são os teresinenses. É um povo agradabilíssimo, é um povo hospitaleiro, é um povo que gosta de conversar, gosta de receber. Então é uma cidade querida, é uma cidade animada, é uma cidade que eu me sinto melhor no mundo. Queremos aqui exatamente parabenizar toda essa população que acolhe e que trata bem aos seus irmãos e a todos aqueles que os procuram. Eu sou campo maiorense, né? De origem, mas Teresina me recebeu com um carinho tão grande, tem me dado tudo o que eu tenho. Então é muito amor e mais trabalho para Teresina. Às nove da manhã, começa a missa solene na igreja de Nossa Senhora do Amparo. Um povo altaneiro, hospitaleiro, acolhedor e também é um povo alegre. E isso é o que há de melhor em Teresina. A igreja de Nossa Senhora do Amparo foi o primeiro prédio do patrimônio edificado de Teresina. A pedra fundamental foi lançada no dia 24 de dezembro de 1850. A inauguração ocorreu 131 dias depois da fundação da cidade. Aqui está o marco zero da capital. Foi a partir deste ponto que o traçado original de Teresina foi definido. Há mais de 100 anos, aqui na igreja de Nossa Senhora do Amparo, é realizada uma celebração em homenagem ao aniversário da cidade. As principais autoridades do município compareceram à celebração. Na chegada à igreja, o prefeito Dr. Pessoa disse que Teresina sempre foi cuidada por todos os prefeitos que a administraram. Que esse é um processo que envolve uma sequência de atitudes, de ações. Teresina hoje está completando 171 anos de amor, mais amor, mais trabalho e mais relacionamento com o povo. O prefeito também enviou uma mensagem à população. Mais trabalho e mais amor. Amor com humildade, mas focado sempre nessa diferença social. Eu gostaria que Teresina tivesse, diminuísse cada vez mais essa diferença social. Aqueles que são abastados, também olhassem para os pequenos que são o que passa, muitas das vezes não tem nenhuma refeição. Da igreja para a Câmara Municipal de Teresina, o prefeito Dr. Pessoa chegou por volta das 11 da manhã à sede do Poder Legislativo e falou sobre a relação com a Câmara. A Câmara Municipal de Teresina é uma Câmara qualificada, qualificada. Quer que eu diga terceira vez? Qualificada. E dentro dessa qualificação tem a democracia e os poderes para andar harmônico, independente, mas harmônico. Hoje é dia de comemorar o aniversário de Teresina. Essas construções, esses debates, a gente vai deixar para um outro momento, até menos porque nossa casa hoje está recebendo aqui o prefeito Dr. Pessoa. A sessão foi presidida pela vereadora Poliana Rocha. No discurso oficial, o prefeito Dr. Pessoa falou sobre a história de Teresina e disse que a cidade é representada, acima de tudo, pela população.